A nossa produção está encontrando muita coisa com esses clipes da galinha pintadinha de trás pra frente Quer ver só uma coisa que você não imaginava? A nossa produção olhando detalhadamente verificou que a galinha pintadinha está fazendo um contrabando É isso mesmo que você escutou e é isso mesmo que eu escutei da produção A produção nos contou que parece, pelo jeito, que estão camuflando as coisas pra ninguém perceber E isso ninguém descobriu Só a produção que olhando detalhadamente verificou isso Você já imaginava? Não Eu também não Nunca imaginei um negócio desse, mas a produção viu? Sabia não E lembrando, se você é novo aqui no canal, não esqueça de deixar aquele joinha pra cima Aproveite também, clique no botão vermelho, inscreva-se E já que é vizinho, ative o sininho Vamos ver se a gente conta essas coisas que a produção nos contou Pra ver se realmente é fato verdadeiro Quer ver só? Eu também quero ver Produção, pode rodar! Má Banana'm, coke, 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 coke Música O que é isso? 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 O que é isso?